e a sua família beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo um de free fire e hoje galera dia 1º de abril atualizou aqui o free fire às três horas da manhã trazendo aí muita novidade muita coisa bacana para vocês mano incluindo a chegada decidindo que eu já já peguei ele infelizmente galera o vídeo que eu gravei pegando ele deu problema e não deu para apostar para vocês mas eu peguei ele com menos de 600 de uma tá eu peguei ele foi fácil sempre eu falo para vocês galera assim quando chegar evento novo que você quer pegar muito mano tenta pegar no início logo quando ele chega porque logo quando ele chega existe muitas pessoas girando o evento é participando do evento naquele momento o que torna a taxa de drop dele mais fácil para você pegar então por isso que é legal você tentar sempre logo quando chega o evento que depois aí a galera já demora mais aí a taxa de dropagem do prêmio fica mais difícil beleza eu peguei não só ele como também peguei a panela e a granada e a caixa de aqui é spoiler vou dar um tempo para vocês olha aqui o barinho né e agora vou mostrar que vocês estão aqui a panelinha aqui ó a panela e a granada tá a panela deixa ver que armas de contato essa é a panela olha aí como ela fica na mão negócio ali no lobby a panelinha bacana tem esse efeito aí ó fica essas as estrelinhas ainda se essa fumacinha da carne ali muito da hora velho top e dentro dela é o ovo tá vendo ali o ovo aí vira aqui tá o dinos já comendo ali mano muito da hora essa panelinha e a outra parte também que eu peguei foi deixa eu ver aqui foi a a granada aqui a granada olha que da hora essa granada ela história vira um dinosão ó como que ela é aqui ó porque a granada e na mão ela fica assim ó ali na mãozinha do bonequinho do dinos bem da hora também essa granada outra coisa também foi a caixa de spoiler caixa de spoiler tá aqui no cofre aqui é a caixa de loot né que eles mudaram o nome da caixa de spoiler mas é caixa de loot que é essa aqui ó fica bem bonitinho também na partida quando você elimina a pessoa esse aqui é um dinosinho grande até ficar legal no chão mano bem bem bacana gostei demais e cara e é que ele aqui mano com certeza a garena mandou ele é agora por conta acho que o bts não tá fazendo tanto sucesso assim então ela resolveu mandar e sentindo agora com esse pacote tudo aqui mano eu tenho certeza que vai rapaz velho que tá tá muito da hora esse é o famoso vindo 2d e ele tem esse efeito aqui ó na perna tá vendo que que sai aqui quando ele tá correndo quando ele vai correndo e freia de uma vez em eu volto muda direção tá essa fumacinha do pé bem da hora mano e nesse evento aqui também dele chegou aqui ó que é o evento de primeiro de abril dino né mas info aqui ó que vem surpresas fazendo login hoje galera somente hoje não aliás somente hoje não são três dias para você fazer de hoje dia primeiro até o dia três você vai ganhar esse chapéu aqui que é o bolinho de arroz beleza e jogando novo modo Akimbo esse modo Akimbo galera é aquele modo onde você pode segurar duas armas na mão seja ela duas 12 duas vegas duas vegas segura né duas baobal duas a w você conseguir segurar duas armas na mão nesse modo Akimbo tá é um mapa reduzido com menos player e você pega um token lá no mapa que te dá a possibilidade de empunhar aí duas armas na mão e assim tá roxando claro que as armas elas ficam um pouco nervada não dá você atirar muito de longe outra coisa legal também neste modo do Akimbo galerinha é que chegou lá uma skin da 12 do shiba galera vocês vão tá vendo aí eu vou tá colocando para vocês um pedacinho onde eu peguei ela infelizmente eu gravei com o gravador direto aqui do emulador porque a qualidade não ficou tão boa mas a 12zinha só que ela é muito fraca mas a 12 é muito bonitinha e o som que ela faz é bem da hora escuta só beleza né galera e aí tá muito bacana jogando esse modo Akimbo e jogando esse modo Akimbo você vai tá ganhando aí é o ticket da incubadora tipo de diamante Royale e também do arma Royale mas infelizmente galera só é um ticket beleza e no sítio FF você vai tá ganhando aí essa prancha e isso aqui e eu vou tá explicando para vocês neste vídeo como que você funciona como que você vai fazer o sítio FF beleza o vídeo vai ficar um pouco grande mas vai ficar bacana para você entender certinho aí beleza vamos aqui nas novidades entra aqui no sítio FF vamos acessar a minha plantação já tá aqui ó toda cheia aqui esse aqui já estão plantados aqui são as plantações deixa eu explicar primeiro vamos explicar a tela toda aqui é o seu nick o seu level quanto maior o level mais plantação você vai poder plantar vai ser mais rápido e tudo mais você vai ganhar coisas de acordo com o seu leve beleza aqui no seu leve você tem o seu leve aqui a experiência conforme você faz desempenho as ações dentro da sua fazenda sua experiência vai aumentando beleza aqui nós temos a missão missão diárias para você completar você clicando aqui você vai ver qual é a sua missão tá e crachou mano e Maria então continuando aqui a missão você vai entrar na missão você vai ter quatro missões para você fazer por dia você vai ganhar essas sementes aqui tá são dois quatro com seis dez pacotes de de sementes tá essas sementes são essas que estão plantadas ali elas demoram mais porque as sementes elas têm um período de incubação ou seja um período para você plantar um período para você poder colher ela tá e esse período varia de acordo com o tipo de semente essa que você ganha daqui elas são mais demoradas tá são as sementinhas que você ganha aqui elas são do Maxine da missa já vou tá mostrando esse aí estudinho estão fazendo login você vai ganhar três pacotinho plantando uma semente você vai ganhar três então na hora que você entrar no jogo você já vai ganhar um pacotinho de semente só que você vai ganhar uma semente que são mais rápidas para crescer então você tem que ficar cuidando para que ninguém minha e saquei a sua farmácia sua fazendinha beleza e aqui nós temos também como colocar uma praga você vai ganhar né a praga é colocando praga você vai ganhar dois dois pacotinho e pegando uma colheita de alguém seja amigo ou não você vai ganhar mais dois pacotinhos aqui a missão diária de hoje tá é aqui nós temos a estufa na estufa onde vai ficar armazenado as suas sementes se você comprar tá ou se você pegar de alguém e as suas colheitas o que você colher vai ficar aqui no caso aqui foi que eu colhi de outras fazendas tá e outras pessoas então vai colhendo vai ficando aqui e quando eu colher aqui também vai então quando você pode você ganha essas moedinhas aqui você vende tá na estufa você vende tá eu colhi vendi e aqui são meu total de dinheiro digamos de moeda que eu tenho e com esse dinheiro eu posso comprar mais sementes aqui para minha fazenda bem tão bem como também para minha casa então aguenta aí que eu já vou falar sobre a casa aí aqui nós temos também a loja que é onde você vai comprar as sementes nessas aqui são sementes melhores tá da letra F da letra I da letra R da letra E tá essas aqui são cinco mil para você comprar você vai comprar três pacotinhos dessa semente tá isso aqui é a quantidade de pacotes que você compra aqui nós temos a semente do pé de moco e aqui que é legal os nomes mano nós temos a semente flor de álvaro tem a semente flor de maracujá kelly é chaxim do Maxim temos aqui flor de micha e aqui o clanchoe rosa e aí essas aqui só que você ganha quando você entra agora se você ainda não fez nada você vai ganhar 36 pacotinhos desse que é colheita a abundante e vegetação abençoada isso aqui você vai plantar quando você inicia você só vem com seis terras para você plantar e conforme você for plantando vai subindo seu level e aqui você vai abrindo mais mais plantações tá então já tô com essas duas fileiras aqui volta abri essas aqui para dar o máximo nós ganhamos também pragas tá no caso eu tenho um 10 pacotinho tinha né só que eu já gastei seis tô só com quatro tá E aí aqui tem a dica de como você aumentar o level tá tá ó nível 16 lotes nível 2 10 lotes nível 3 que é o que eu tô agora é 12 lotes consiga um lote adicional para cada nível de final pós nível 3 tá então tô level 4 eu tô com 369 12 né que é aqui ó e é nível 312 lote aí agora quanto subir um level mais eu consigo mais um dessa então eu tô com mais um aqui aí eu vou subir mais um vai subindo até completar tudo aqui e poder fazer plantação grande beleza agora agora vamos para parte da casa porque são duas partes tem a parte da fazenda de sua plantação e tem a sua casa tá que você pode melhorar a casa aqui clicando aqui eu posso comprar uma outra casa nível 2 também com oito mil moedas que eu tenho vou ganhando aqui tá e posso também aqui dentro da minha casa também tem como melhorar minha casa posso melhorar minha cama tá comprar uma cama melhor tem como melhorar aqui meu tapete minha mesa tudo isso aqui vai melhorando tá você pode melhorar aqui tá e aqui também tem como melhorar é o piso da casa também beleza aqui o meu meu petzinho vai ficar aqui para recepcionar quem vier me visitar e aqui na pegada eu vejo quem visitou minha casa por enquanto só esse aqui e visitou o chineto e posso clicar aqui remover todos para apagar os registros e poder ver novamente depois beleza vamos voltar aqui para fora então essa aqui é a casa agora aqui aqui nós temos os amigos tá onde eu posso estar visitando aí a fazenda dele é porque a dois net ele já plantou também tá aqui e aí galera quando der florido aqui eu vou poder colher essa essa plantação dele e assim vou tá completando a missão aqui de colher tá pegar uma colheita aqui e posso também tá colocando uma praga também na plantação da pessoa beleza é plantar uma semente login você vai fazer como você entrar na sua então e aqui nessa outra parte é tipo o digamos o global né onde tá o sítio mais famoso mais famoso tá esse Mac com 27 level 27 aí que ele já conseguiu muita coisa você clica ali aí você vai ver olha aí a dele já tá toda completa opa dá de roubar vamos lá nossa não dá não mano ele tá fazendo muito rápido não deu de pegar nada velho quando dá você clica ali ele come isso aqui fica só com 39 mais pessoas pegar vai diminuindo tá e aqui você coloca a praga as minhas pragas eu já coloquei tudo e acabou nem tem mais para colocar vamos ver como é que tá dentro da casa dele ó gostei de mandar um oi deixar minha pegada a casa dele linda não vou nada manda a casa padrão ainda aqui as pessoas que visitaram a casa dele aparece todos aqui visitaram mano ele tem bastante visita em fechar aqui vamos sair da casa dele beleza tô na casa dele vamos esperar vamos ver outra casa aqui vamos ver se a gente consegue roubar alguma coisa aqui alguma fazendo um clicar aqui vamos ver outra aqui aqui que dá 39 38 então quando a sua colheita chegar você tem que colher o mais rápido possível para que as pessoas não venham e roubem a sua colheita roubei ali ó tá quando você rouba aumenta seu leve e agora aqui na estufa tem aqui essa que eu colhi ó só que eu roubei então vou ganhando mais moedinha beleza quero plantar mais como é que eu vou fazer tá aqui por exemplo enquanto tá aguardando aqui eu vou fazer uma plantação aqui aqui então eu preciso comprar eu vim aqui na loja e na loja eu vou comprar o que eu quero comprar aqui que no caso é eu quero plantar mais é o plantar dessas aqui que demora mais deixa eu ver daqui de 2600 deixa eu ver se tem mais um pegar dessa aqui flor da michael vou resgatar peguei três pacotinho da flor da michael beleza vou lá plantar aqui vou plantar aqui uma aqui outra aqui e outra aqui pronto acabou minha plantação esses aqui vão demorar mais o relógio tá indo quando ele terminar e eu coleto outra coisa bacana aqui na loja é aqui a recompensa aí agora que na recompensa é o que você vai trocar como você tiver mais moeda aqui você vai poder trocar aí vem esse rosto colorido tem a prancha tem um tiquete diamante tiquete incubadora tá só que aqui eu tive incubadora experiência 4.30 quando você comprar você vai ganhar isso aqui de experiência tá aqui a experiência experiência esse aqui não tem aqui tem experiência e aqui tá o principal né que é o fragmento de cubo tão necessário 100 mil dá 100 mil dinheiros para você pegar fragmentos de cubo se você tiver 200 mil 300 você vai pegando mais fragmentos aqui você pega três tiquete aqui você pega um aqui você pega sem sem fragmento universal e aqui tem as outras promessões e mais fraco então a gente pode resgatar no total aqui tem mais ó mas fragmento de cubo e aqui tem outro fragmento de cubo dois são dois fragmentos de cubo só né mas acho que depois que você resgatou deve dar de pegar mais ou não né acho que não dá não acho que só isso aí mesmo são só esses dois fragmentos só que aqui não fala quantos fragmentos você vai conseguir pegar esse que eu achei errado aqui da garena mas vamos lá então tá plantando ali tá indo ali enquanto isso vamos ver aqui deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para vender aqui na estufa não tenho nem para plantar nem para colher então agora para eu ganhar aqui enquanto fica pronta aqui minha estufa eu posso ir usurpiar aí né pegar os carinha aqui estão sem aqui eu já colhi ó o cara tá demorando colher ó 37 se passar 40 pessoas aqui vai perder a colheita toda então cara tem que ficar esperto no seu horário ali vendo ele certinho se não vai passar do horário para você poder colher opa aqui ó ó E aí não vai dar aqui aí lhe deu ainda que eu consegui ó aqui não deu essa aqui não deu essa não deu ah não deu ele já colheu quando dá assim essa mensagem aguarda o momento porque a pessoa já conseguiu colher antes de você conseguir pegar aí fica dando aquela mensagem ali tá isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostido o vídeo fiquem todos com isso e eu fui